Música Caramba, o Zoão foi de mundão, mano O Zoão tá me desafiando, hein Música Meus meninos chegou aí, ó Meus beatboy aí, ó Isso aí é tudo menino meu, mano Acho que o Zado deu ter flashado, não, trollei Se ele parar meu B é sacanagem Ai, deixa eu parar meu B não, mano, por favor, velho Música Ah, Zoãozinho, meus beatboy tá aqui, mano Meus meninos, Zoão Meus meninos tá aqui comigo, pô Zoão esqueceu dos beatboy, mano Ué, cadê? Ah, tá no ração ainda, né Vamos lá, hein, galera, desafio pro canalzinho aí Ah, Marquinhos, como é que farma de cards, né Toda vez que eu vou farmar de cards Eu morro pra Django Claro, né, o meu ousado, você não sabe nem Caetá Django, né, igual eu aqui, tal do Batata Caetá Django, mano, dá os auto-ataques Certinho, que você vai lançar Pra mim a de cards, mano, ó Desafio do canal aqui vai ser farmar Django inteira de cartos Sem potar, mano Eu não vou potar Eu vou usar a pote só no rio Ou quando eu for gankar, tá ligado? Pra mostrar pra vocês que pote no cards é inútil Ó, não tô potando Na galinha eu me curo muito, mano Porque nas galinhas aqui É muito mob que você consegue dar dano Com isso você se cura muito Por causa do item da Django, tá ligado? Olha o tempo de jogo Lembrando que eu startei sem list também, né, mano? Vai pegando a visão, vai pegando, rapaziada Faço esse aronguinho e vou top, hein, mano? Acho que é meu plano, rapaziada É meu plano, hein? Segue o plano e é isso Repara que eu fiquei full life no clear, né? Sem um zapote, ó Acertou a bilunguinha nele, nós mata, mano Nice Se tivesse em flash, tá morto Flash? Muito bom tirar o flash do cara assim, mano Agora ele tá fudido Por quê? A wave tá frisada do Kled Ele pode achar que eu vou top a qualquer momento, tá ligado? Olha, ele apareceu aqui no cantinho, mano Ai, eu não consegui parar o B, mano Eu ia parar o B e ir lá matar ele Eu não consegui, velho Ai, trolei, rapaziada Eu precisava dessa aqui pra eu ter um recalho melhor Que obrigado pelos seus beats, né? Vamos nessa, né, campeão? Vamos nessa Quê? Quem que falou lá, minha galera? Quem que falou flash pro Prime lá, minha família? Quem que tinha falado? Quem que falou lá, galera? O flash pro Prime Ai, ai, pelo menos o Atrox tá fudido, vai O Atrox tá fudido agora nesse top aqui Ele não volta pro jogo tão cedo, mano Eu não queria ser esse cara aí de jeito nenhum Matar esse cara e Aralto é nosso, mano Nossa, esse Atrox é todo troll, mano Ele fica posicionado igual um tanso na lane, mano É claro que você vai morrer igual um idiota, mano O cara fica igual um idiota na lane, mano Esse Atrox ele tá pedindo pra morrer, galera Mas tudo bem também que o que tá fazendo esse cara morrer É o controle de visão, mano O controle de wave, tá ligado? Ele fica muito exposto Ele tá se fudendo muito por conta disso, hein Pô, queria ajuda pra fazer isso aqui, mano Ainda tem jungle pra roubar, velho Ah, Kled, não faz isso não, meu corajoso Pegou, Kledão? Fala que você pegou Voltou o flash dele, hein Caralho, esse Kled jogando, mano Ele tentou fazer algo inteligente ali Mas foi bem burro Mano, esse cara aqui vai me enregaçar, velho Vai pra base, Flavinho Galera, é só bolinha É good, good Caralho, as bolinhas tá em dia, hein, mano O Atrox é poderoso quando ele reseta, né, mano Isso é louco, é poderoso, mano E flash foi esse do Kledão Mano, ele tentou dar predict ali no flash Ou dash do Atrox, tá ligado? Só que aí foi um predict meio bobo, né? Mas foi um nice try Eu vou só morrer, não vou nem flashar, mano Nem vou flashar Só aceita a morte, né, mano Aceita a morte, que é suave Que esse foi TP do... Nossa, o Kled também tempou Meu Deus, isso aqui vai dar uma loucura, mano Uma bagunça, mas das boas, mano Uma bagunça boa Eu espero, pelo menos, né? Tá, deu das piores Foi das piores bagunça Das piores possíveis, velho Pô, tinha dado bom demais, mano Penso, o Kled tepa top Pega as barricadas top, tá ligado? Ele levava até a torre E enquanto isso eu peguei o dragão gostosinho E meti o pé Meti o pé não, né, que eu morri Mas... Nossa, deu ruim Misericórdia Vou até pegar essa wave inteira aqui pra mim Só pra comemorar Só pra comemorar que deu ruim Aquela hora eu vou pegar a wave toda aqui rapidinho Agora nós vamos usar o Arauto top E aí o Kledão Que eu preciso continuar deixando ele forte, hein, mano O Kled aqui ele é um pouco da minha win condition Então o mínimo que eu posso fazer É dar esse pouquinho de XP pra ele não ficar atrás, tá ligado? Eu não quero sabotar meu jogador, né? Ai, meu Deus Deixa eu pegar o speed aqui, meu menino Bora, 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 galera Ah, mano Vai deixar o cara sair vivo aqui, véi Nossa, isso aqui vai dar muito ruim, véi Meu Deus Ou o Kled faz isso que ele fez, né, mano Foi muito bom, véi Se ele matar ali atrás Tem que matar pra valer, pai Você tem que matar, véi Se vira Boa! Saí vivo já não tem como Boa, 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 boa Cara, eu acho que eu vou dar um jeito de levar o C Paizinho, vamos ver se eu mato Toma Tá, morri, mas pegamos o shutdown Ah, nem fudendo que o cara teve esse reflexo Pra não tomar a primeira bolinha Olha, eu errei todas até agora Isso aqui tudo é meu E, ó Eu batei o cara Eu batei o cara só no E, mano Foi literalmente no E, mas eu tô uma bolinha e o E Bora, bora, bora Isso aqui é carro de desespero, mano Mas tem que dar tempo de eu chegar Entra, 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 família Entra, senão não vai dar tempo de eu chegar Boa! Dá 100-0? Ai, não deu pra dar 100-0 A Leona vai de vez Só sai vivo aí, meu príncipe Só sai vivo aí, meu magnífico Ai, o Clash entrou muito cedo Ai, vou ter que flashar Bora, Caixa Baixa nos caras Vem, Caixa Vem, Caixa Uh, vou lutar Só pra tirar um dano deles Aliás, foi ruim lutar Pelo menos peguei a coleta, vai Nossa, mano Quase, velho Mano, se eu tô instacadiana E quando ela lutou o 5 ali Mano, ia dar tão bom, velho Se a Caixa tivesse uma ult pra acompanhar também Pera que o Draco vai ceder Isso não foi o worth não, mano Eles podem tá lá, hein, mano Tô sem flash pra roubar isso aqui Mas eu não... Não, não, o TP foi esse, velho Muito cedo, velho Ai, que ult foi essa da Leona, mano O cara tá de fato tiltado, velho Tudo nosso, galera Tudo nosso nessa porra Mano, o Zon mata nós Por que ele não vira na gente? Come on! Uhul Celebration gap Come on! Nossa, Scavenge jogando LOL, mano Ai, eu não tenho o Zon Eu tô apertando os Zon Igual em Jota Eu nem tenho Nossa, Scavenge jogou bem Não é possível Come on! Mata esse aí de cima mesmo, galera Mata quem dá, mano Mano, eu acho que eles morrem nisso aqui ainda, mano Não tem ideia pra matar uma troca Se matar o Scavenge Isso, garoto Dá esse nessa porra aí Vai Isso, meu Glorioso Ganhamos, mano Ganhamos Joguei bem pra desgrama Nessa luta final aqui, mano Sendo ousado Botando a cara Sem medo de ser feliz, mano Nossa, Clédia Acho que você foi muito ousado aí Meu primeiro ousado Morrendo ali, André Ah, se aquele guerreiro morrer ali Vai dar uma caca Nice Ele deu muito dano, pelo menos A gente tinha que lutar isso A Trox tá longe, mano A gente luta isso Papo reto, velho Aí, ó Só vai Caramba, não errei o dano, hein, mano Que desleal, mano Caralho, isso foi muito desleal, mano Eu dei muito dano Didi Dale É, galera Quem confiou na vitória nesse jogo? Papo reto, mano O jogo tava paia, mano Só eu tinha recurso Era só eu, saco O meu time todo tiltado Dando FF, tá ligado? Dale Mais 50 zonas Uh Ah, errei Jogão, galera Jogão Perdemos nenhum até agora, hein, mano Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau, tchau E aí Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí